Em breve, patinetes elétricos não poderão mais ser deixados nas calçadas de Paris. A prefeita Anne Hidalgo determinou que os veículos devem ser deixados em estacionamentos específicos em vias destinadas a veículos de duas rodas. Hidalgo também recomendou aos operadores que reduzam a velocidade máxima para 20 km por hora em toda a capital e até 8 km por hora em áreas de pedestres. Os patinetes também serão proibidos em parques e jardins. O uso do capacete foi recomendado por Hidalgo. Estima-se que atualmente cerca de 15 mil patinetes circulam na capital francesa. O usuário só precisa baixar o aplicativo para desbloquear o veículo. Ao final da viagem, poderia estacionar onde quisesse, antes das novas regras, que entrarão em vigor em julho. Paris antecipou as medidas, enquanto espera que um projeto de lei seja adotado a nível nacional para regular este novo tipo de mobilidade. Obrigado. Obrigado.